Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vou fazer o favoritos do mês pra vocês, favoritos do mês de setembro E eu trouxe vários produtinhos legais aqui pra mostrar pra vocês E o primeiro que eu vou mostrar é o meu favorito, que eu acho que foi assim, uma das coisas que eu... Que mais valeu a pena e que eu mais gostei de ter comprado Que é o Hard Curler, é o Babyliss da marca Bote Que é esse aqui, eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal pra vocês ensinando como é que eu enrolo meu cabelo com ele e tudo mais Mas esse é o melhor aparelho que tem pra enrolar o cabelo, que eu já usei O meu cabelo nunca foi de ficar com cachos Por mais que eu enrole com o Babyliss, prenda e deixe horas preso e depois solte Ele não aguenta o cacho, ele cai, algumas horas ele cai E eu testei, eu usei ele lá na Beauty Fair Num stand lá e acabei comprando E não me repeti nem um pouco, muito pelo contrário, eu amei e super indico Tem um tamanho, ele tem vários tamanhos, tem esse daqui que é o médio, daí tem um pequenininho e o maior Vou deixar aqui na descrição do vídeo e depois todos os produtos que eu vou mostrar, que eu tô mostrando aqui Onde que vocês encontram e tal E é muito bom porque você faz o cacho com ele e o cacho dura até a próxima vez que você lavar o cabelo Se você ficar 3, 4 dias sem lavar o cabelo, ele vai durar Tenho certeza Porque é muito bom mesmo Ele é bem quente, então isso que faz a diferença, isso que faz durar mesmo no cabelo Nossa, é perfeito, maravilhoso Amor, amor Aí, juntamente com esse produto, eu comprei esse daqui que é um protetor térmico pro cabelo Que eu amei também, assim, ele deixa até o cabelo sedoso Eu uso ele pra fazer escova e pra fazer o eblis ou quando eu vou fazer chapinha Uso sempre ele, tô gostando muito Ele é tipo um óleozinho assim E ele é bem grande, ele vem 200ml, então isso daqui dura muito porque eu só uso um pouquinho E muito, muito bom esse produto também Bom, aí de maquiagem, primeiro eu vou mostrar pra vocês a base da Revlon Que já foi a minha favorita do mês passado Mas assim, eu até, eu tinha, eu tinha usado na minha pele o tom Beige Doré Que é um beijezinho bem corte pele, assim, mais claro Aí eu acabei comprando outros tons, esse daqui é o Sun Beige E ele acentuou muito melhor no meu rosto, na minha pele E assim, gente, muito, muito amor mesmo Esse daqui é pra peles oleosas E o engraçado é que a minha pele, ela não é oleosa, ela é mista pra seca Tá? Então às vezes ela tá mais um pouco oleosa Mas a maioria do tempo ela tá seca E deu muito certo pra mim, eu gostei porque ele fica bem, com a pele assim, bem sequinha mesmo Não deixa, não sai com oleosidade e dura por horas Então eu tô amando essa base, super indica Bom, aí tem esse daqui, que é um iluminador da Milani Já usei ele em outros vídeos meus e eu tô apaixonada por esse produto Ele é um iluminador em creme E ele é muito cheirosinho E o legal é que dá pra usar tanto pro corpo quanto pro rosto Então ele fica com um acabamento bem lindo Inclusive eu tô usando nessa maquiagem E se essa maquiagem ainda não tá aqui no canal, ainda vai entrar Mas eu vou deixar o link aqui no vídeo pra vocês Se ela já estiver no ar E é muito bom esse produto aqui Ele deixa um brilho bem natural, muito bonito Gostei bastante Bom, aí tem um outro iluminador Que é o da Witten Wild Que é o Mega Shimmer Esse daqui é o Novel Pink Orchid É a referência dele E ele é assim, um tom meio cor de pele Mas tem bastante brilho E ele fica lindo pra fazer detalhes na maquiagem Pra usar também como iluminador no rosto E nos cantinhos internos Pra iluminar abaixo da sobrancelha Então ele é bem legal pra fazer esses detalhes Gostei muito Bom, aí tem esse aqui que é um blush da NYX E eu já usei vários blushes da NYX Mas esse daqui é o Natural 07 Que eu ainda não tinha usado E amei Porque ele deixa uma cobertura Bem natural Aí tem dois produtinhos aqui da MAC Que eu não pude deixar de trazer pra vocês Muitos de vocês já conhecem esse produto Que é o iluminador Soft and Gentle E é muito lindo Eu tô apaixonada por iluminador Eu acho que fica muito bonito No acabamento da maquiagem E esse daqui então É perfeito Amo E aí também O corretivo da MAC Que tem uma cobertura incrível É... Ele é bem comum Esse daqui é o NC20 É a minha cor E ele dá assim Ele é um pouquinho mais claro do que a minha pele Que eu sempre uso o corretivo mais claro do que a minha pele Pra iluminar mesmo E ele dá uma cobertura ótima E dá aquela luminosidade mesmo É muito bom Olha só Aí... Esse daqui que é o pó da Elf Que é um pó em HD E ele é um pó translúcido Então pra fazer acabamento da maquiagem Pra passar no final assim Dá toda a diferença Além dele ajudar a durar mais horas a maquiagem Ele deixa uma pele assim perfeita Então... Então eu super indico isso daqui pra vocês também E aí por último Eu deixei pra mostrar pra vocês os batons É... Eu peguei mesmo os que eu... Os favoritos, favoritos assim Que eu tô amando E... Tem um de cada cor aqui O primeiro deles eu vou mostrar pra vocês Que é esse gloss aqui da Arcancio Paris Ele é um gloss Transparente Aqui na embalagem Dentro assim Que a embalagem é transparente Ele parece É... Meio peixe Mas ele só dá brilho mesmo Ele fica aquele efeito molhado na boca Ele fica lindo Então eu tô usando ele praticamente Todos os tons de batom Por cima assim Só pra dar aquele efeito molhadinho E é muito bom Ele é... Ele é um pouquinho espesso Então ele fica na boca Não é aqueles que... É... Derrete Que vem pros lados assim É muito bom E aí de batom Primeiro eu vou mostrar pra vocês Esse daqui Que é o... É... Da Catherine Hill Ele é o rosa chiclete Deixa eu fazer um... Suat aqui na minha mão Pra mostrar pra vocês É maravilhoso Olha só Não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas... Mas... Ele é muito lindo Muito lindo mesmo Ele é a referência 17, tá? E aí o... 916 da Witten Wild Que é esse daqui Que é um vinho Deixa eu passar aqui na minha mão também Pra vocês verem Ele tem uma cobertura ótima Ele não acumula também nos cantos Olha só Ele é bem forte E ele é um tom de vinho Assim, bem escuro Bem fechado É maravilhoso E aí por último Esse daqui Que é um nude Da NYX Que é o... Da... Que é o Black Label Da NYX E ele... A referência dele é o 174 Nude Então... Olha só Ele é bem nude mesmo Ele é um pouco parecido com o Orange Soda Quem conhece vai saber qual que eu tô falando Mas ele é mais fechado pro nude mesmo Ele é muito bonito Bom meninos Então os produtos são esses Espero que vocês tenham gostado Como eu falei Vão estar todos os inscritos aqui na descrição do vídeo Com a lojinha ao lado Ao lado do produto Onde que vocês encontram Tudo bem certinho, tá? E qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários também Que eu sempre respondo Então... Beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo